Caros seguidores, não deixem de se inscrever em nosso canal. Demet Özdemir, um dos nomes populares das telas, acrescentou uma nova pose às suas poses. A famosa atriz, que não entrou na pauta da revista, recebeu nota máxima dos fãs com sua maquiagem e beleza em seu post no Instagram, e sacudiu as redes sociais. Demet Özdemir, para quem cada passo que dá é um acontecimento, continua chamando a atenção com suas ações. O post do Instagram, em que a famosa atriz revelou sua beleza com uma maquiagem chamativa, quase ganhou curtidas. Compartilhamento cheio de amor de Gukberg de Mirce para os Jags, Mib Altip. Ela ocupou seu lugar em produções de sucesso como Aylin e Will Giva e Eua Secreta, Alia Percutse e Tissura, Lalo Pernu, 309, Sunnipur e Arlibir dizem Neap de Terra ao seu arbor ni seu destini. Demet Özdemir é um dos nomes que usa ativamente as redes sociais. Demet Özdemir, a cara das telas cobiçada com seu amor por gusankos, acordos de marca, apresentações de dança, é uma das celebridades que gosta de interagir com seus seguidores. A última ação da bela atriz, que tem 14,4 milhões de seguidores em sua conta do Instagram, voltou a ser comentada. Revelando sua beleza mais uma vez com sua maquiagem atraente, o compartilhamento de Demet Özdemir recebeu milhares de curtidas e comentários em um curto espaço de tempo.